O caso da professora que morreu num parque de diversão no sul do estado. A prefeitura de Itapemirim afirmou que não é responsável pela fiscalização do local e que o alvará do município é somente para fins tributários. A professora foi enterrada hoje. Uma mulher alegre, divertida e dedicada. Assim era Miriam Oliveira. O enterro da professora de 38 anos foi marcado por muita emoção de amigos e familiares. Colegas de trabalho lamentavam a morte precoce. Uma pessoa maravilhosa. A Miriam era sinônimo de alegria, de paz. Ela transmitia isso tudo no serviço a gente. Sempre uma menina sapeca, alegre em tudo. Ela foi a minha aluna. Miriam morava com a família em Viana. Era professora de crianças do segundo ano em uma escola do município. Esta amiga relembra que hoje seria o dia de retornar ao trabalho. Muito difícil, muito. Até porque Miriam já estava conosco há três anos. É uma família arassatiba. Então nós temos um projeto, o projeto dos guias mirins, que era a Miriam que conduzia esse projeto junto com a equipe. Então assim, muito difícil. A professora que passeava com a família morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversões em Itaipava, balneário de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ela estava acompanhada da filha de oito anos. Miriam teve lesões na cabeça e a perna esmagada depois de despencar do brinquedo que teria começado a girar de maneira descontrolada. A criança foi arremessada, teve traumatismo craniano, mas sobreviveu. Ela foi encaminhada para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O operador do brinquedo, identificado como Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, tentou fugir do local no momento do acidente. Ele foi detido e, para a polícia, admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Por meio de nota, a prefeitura de Itapemirim informou que os alvarás que verificam a segurança e a estrutura dos brinquedos são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, que alegou ter feito a vistoria no parque. Os documentos de montagem dos brinquedos também foram todos verificados. O parque possuía alvará de funcionamento concedido pela corporação. O parque é de Minas Gerais e estava na cidade há cerca de um mês. O proprietário também foi detido. Ele e o operador do brinquedo foram autuados em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Olha, a filha de Miriam está internada e o estado de saúde dela é estável. O dono do parque e o funcionário já foram levados para o presídio.